Bloco 17, toda a degradação do Espín, criador e expositor, Jorge Soares de Lavaí. Estabelecimento da população do Espín, município de Almas do Sul, Vila e Grande do Sul, o donador, Jonathan Teitiga, o diretor, Gustavo Lander, Sousa de Lavaí. Cadê o todo mundo que entra, vira o GDM para projetos. Obrigado. 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 Média da figura 11,375. Obrigado. Obrigado. Média da volta sobre as patas esbarradas, 11,167. Autorizado a parte. Cumprindo a parte. Cumprindo a parte. Pode escolher o lado. Autorizado. Deu o destilado. Troca da lado. Valendo. Opa, 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 opa. Conclui da volta. Média 10,167. E... Marizard. Deu Notas do box 02 A Eva Zaina Notas do box 17 A Eva Colorado Notas do box 17 Deu Notas do box 02 A Eva Zaina Média 11.5 Notas do box 17 A Eva Colorado Média 11.438 Autorizado a parte Concluído a parte Pode escolher o lado Autorizado Deu para o lado Troca de lado Valendo Valendo Concluído a prova Média 14.059 Autorizado Valendo 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 Adorizado Falendo Amém. 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 Bote zero trans, penalizado com o ponto de placa. Amém. 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 Deu. Notas do box 03, a égua baia. Notas do box 17, a égua coronada. Amém. Deu. Notas do box 03, a égua baia. Média 17. Notas do box 17 A água colorada Média 17 916